Estava fumando um beck e bateu uma brisa maneira Diz o que do foco com tarraba na carteira Ela roubou minha fé e pirou numa loja Só que sempre volta porque acha que... Segura, irmão! Segura, irmão! Puxa no... É som, cara! Segura, irmão! Mano! Neste momento tá maratona! Ei! Aê! Essa é a história do anão que dichabava A não deixava! A não deixava! Essa é a história do anão que dichabava A não deixava! A não deixava! Ah, demorou! Isso vai levar de tosso aerte! Na verdade você não é a Renata Fan Se fosse, você morraria aqui no Jogo Abert Ah! Então eu já tô ligado, não é disso? Mas do mesmo jeito você tá ligado agora nessa sessão Até porque é a Iori, tá mais para a Iara No canto da sereia e o freestyling do tubarão Então, agora sou o dia que você toma Eu sinto muito agora essa habita de brincadeira Eu não sou o Rugal, sou o Rugal Costa Porque eu tô na luta com a minha música brasileira Independente do que for, eu sinto muito agora tá ligado Olha só, cê perde a linha Não é Black Belt, é Black Belt Hoje você vai morrer no flor do Cebolinha Eu sou Boninha, só porque cê tem a língua preta Sabe que agora é seu combate Realmente, mano, agora vou ser igual o tubarão Que se for o tubarão, aqui nós já tem um Daddy Shark Ei, pega a visão Eu tô fazendo pistola esse Daddy Shark Turururu Só que na verdade, mano, vou ser igual Naruto Vai perder nessa batalha e fica triste Turururu Ei, pega a visão Tô fazendo verso agora, mano, improvisado Mano, agora sabe que você não é avançado E pra ganhar de mim vai ter que ser muito suado Vai ter que ser muito suado Cê falou até de Shark, sabe por que agora? Acabo com a sua voz Cê falou de Shark, meu verso é Dark O que que você tem pra Shark? Que rima mais que nós Sabe por que? Eu não faço no style Você vem só que não rima mínimo detalhe Pois agora, no segundo a fase O Breno está invocado Por isso que agora aqui é só punchline Ei, cê falou de Dark Cê falou de Farc Na verdade, agora você não fazia o flow Ele falou que era da fã É dois inimigos no rola-bola Eu sou o Denison Show E aí? Cê pega essa visão Mano, agora você nem tem aguenta Cê pega o seu bitch pra matar a minha rota Que soca o Ghost Dax O best é pinta Ele fala do Denison Show Só que eu sou rap nacional na habilidade Eu tô mais para o neto Rima das quatro e vinte Cê perde, síntese e a vontade Sabe que foi que você não tem Eu sinto muito agora Sabe que talha é teu esbanjo Falou de Naruto Só que é seu go ono hamaru Oitavo hokage Vira o oitavo anjo Você que não é o oitavo ande Sabe que agora cê perdeu aqui na estudante Na verdade vou ser Orochimaru Porque é falso que nem o cobra Ainda nessas ideias tem a língua grande Ei, pega a visão Sabe que eu tô fazendo o freestyle Aqui com o papo reto Não é porque seu neto Fala bosta pra caramba Nessa batalha eu deixo aqui Esse jogo aberto Você pode deixar o jogo aberto Sabe que eu já faço o verso Agora cê tá em alerta Rimando sua rima não é ileso Mano tem a língua presa Só que a mente de nós dois aqui aberta Você pensou que seu verso não convém Pode zoar rima no meu mano Agora que cê não embola Mas eu faço o verso Certamente o Breno Zimano Que é show de bola Mente aberta Mano Na verdade o que cê falou pra mim Foi fachada Sua mente não vai ser aberta Nem se eu ligar o canal E você vai lá Na cana fechada Cê fala Essa é a fita É um jogo de futebol Cê não consegue nem adivinhar Nem se você for terceiro tempo É isso família Muitos barulhos Para esse holder Uou Do ordem de rimas Barulhos Para quem gostou das rimas De Breno Zimano De Tubarão Uou Diferentemente Barulhos Para quem gostou das rimas De Iori e Bert Segura aí família Segura aí Pra confirmar Breno Zimano Uou Iori e Bert Uou Breno Zimano Barulhos Barulhos E tudo que vai Volta E aí Dois versos Duas vezes Dois versos Não tem mais de quatro Aquele quatro ali foi só no Sem querer É porque não avisou Ah então agora é só dois Dois Duas vezes dois versos É porque você tá no caso do treino né Que a primeira é a quatro Tá bom Aí você acabou com a estratégia Aquele bagulho Filosofar cara aí Vai Aê família Levanta a mão Vamos passar a massa e manejar Para os MC Eu puxo Vou puxar E aí Casas Bahia Casas Bahia é foda Não puxo não Ei meu nome Na periferia Caste bolsa Caste Aba vela aqui ó Aba Sangue Carina no avião É o Bolsonaro traficante, o que vocês querem ver? SEM! É futebol, eu tô clássico igual a Marta, é sem intriga, porque eu jogo igual ela e trabalho que nem formiga, você sabe que é sem intriga, é formiga, vai ter referência boa comigo quando sua referência é formigo. Você falou até de machado, sua mente só fica em cannabis, recomendo duas pessoas, coisa diferente pra abrir sua mente, machado e Assis, sabe por que eu faço o verso que é bom? Pois é, duplo sentido e você aqui não tem o dó. Mas de Assis você é assistente, então não se irrite, ele é o craque Neto, Vert é o craque Nietzsche. E aí, você pega essa função e peste, ele é o Oscar, espantou, depois você respeitou a espécie. O que adianta cê falar na trajetória, sendo que na batalha não tem nitidez da vitória? Eu já entendi, você sabe que aqui seu boção, mesmo assim esse Tsukagi tá na pedra filosofal, eu tenho a mala de futebol, você é mongol, eu vou te explicar porque que cê caiu no meu serão, porque você foca na parada do Gabriel Jesus, esquece da parada que tá tendo na fila do SUS. E cê mandou lá na roda lá fora, cê não tem vergonha sozinha que não colabora? Sabe por que que eu faço o verso que é bom improvisado? Falou de formiga, porque na sua dupla eu sou o verso de trabalho, agora entendi o motivo de você tá sendo carregado. que eu trabalho assim, cê sabe que aqui eu mantenho minha trajetória, esse cara falou que eu não tenho nitidez pra batalha, é ao contrário seu comédia, é pra explicasse pra vitória. Então faz o chamado, que eu nem sou o Fábio, mas na Zima eu boto o Braza, é a primeira formiga que não leva a folhinha pra casa. Quer falar de formiga aqui nesse detalhe, mas se você for formiga vai morrer pro Jackson's e aí irmão, me emociona, que que é o terceiro round de grito o quê? O Pompó, ajuda nós aí, tem como levar o mano só um pouquinho pra longe da roda que ele tá chapando aí, mano, vê que eu vou fazer isso que eu tô apresentando, por favor. O mano ali. Que mano? É que legal. Vai no carro do Pompó, é só pra levar ele pra roda. Ae, levanta a mão geral, levanta a mão. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? A formiga não leva folha aqui na batalha porque eu tenho argumento. Cê sabe, capoeirista, folha, moinho de vento. Mano, essa é a fita, na verdade que eu falo pra tu. Lobo e Jô me aparecem a meia-noite. Berti, capoeirista, dano. Auuu! Tudo bem, né mano? É o fracasso, né Nietz? Por que adianta você vir falar de capoeira sendo que você não tá no compasso do beat? Então, por que adianta? Sabe por que que agora você vaza? Ele tá falando que é o moinho de vento. Eu sou a Temari com um leque mandando você voar pra casa. Yeeey! Ei, mas ele não acredita. Voer pra casa, filme. Berti, caçador de pipa. Pega essa visão, mano. Cê falou que agora é ser infeliz. Claro que eu não levo uma folhinha. O troco já é meu, então mudei a minha raiz. Ele tá falando da de pipa. Pô, cê acha que rima com amor? Na verdade, mano, eu ouço o Arturo Vidal contando com a linha chilena. Toda linha deu com a dor. Na batalha não vai ter empate. Até porque sabe que agora nesse empate é uma pipa que não aguenta o combate. É, ele falou G4, Mercosul. Cê sabe que agora eu fiz por onde? Ele falou de Mercosul, Colômbia, hipotenusa. O raio foi pra onde? E aí? Pega essa visão, mano. Mas aqui eu não estrago, porque eu sou o Ronaldinho. Bota a falta, o veteran bota a bola lá dentro do ângulo. Ele fala raio, lembro de gama. Por isso na batalha você não tem disciplina. Raio lembra gama e gama linda vasco. É porque eu sou da vida e rumbo gigante da colina. Se tu bota agora sabe cai. Se tu bota agora você faz essa vima, você não é colômbia. Vima do Paraguai. Só que eu vim da antiga, cê sabe que o Bet chega. Agora aí não tem mais balela. Ele falou que é vasco. O seu time é inexistente. A vida antiga aí roubei só caravela. E aí? Pega essa picão. Mas aqui você sabe que não é influência, mano. Aqui o Bet é do Brasil. Esse aqui é o Gama. Esse é o Brasiliense. Aí, pega a câmera aí. Já prepara a tela. Não encara a vela. Até porque sabe que já apava. Trouxe a caravela. Eu peguei nessa só. A caravela. E aí? Eu tenho uma rima nova. Mas agora sabe que você não progrediu? Ele tá falando que ele trouxe a caravela. Ele trouxe o Titanic. E agora só ficou o Evernavils. Aê, 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 aê. Eu ia pedir grito, mas as palmas foram sinceras. Então vamos pra votação. Vamos pra votação. Ordem de rimas. Barulhos pra quem gostou das rimas de Bert. Uou! Diferentemente de Barulhos pra quem gostou das rimas de Tubarão. Uou! Tubarão e Brenos, próxima fase.